Aterramento de sistemas fotovoltaicos. Se eu pudesse falar, cada 10 pessoas, 10 têm dúvidas nesse assunto. Bom, então eu vou te mostrar na prática hoje como que a gente vai fazer o aterramento dos módulos fotovoltaicos da maneira correta. Então vem comigo aqui, que eu vou mostrar aqui no nosso telhado que a gente tem aqui para fazer as nossas simulações, como que você vai fazer o aterramento corretamente dos módulos fotovoltaicos. Fala, meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, para falar sobre aterramento, vou chamar o Tiagão que trabalha aqui com a gente. Chega aí, Tiago. Tiago é especialista nesse assunto. Ih, se apresenta aí, galera, Tiagão. Fala, meus amigos, tudo jóia? Aqui é um prazer, eu, Tiago, sou engenheiro eletricista, faço parte da equipe E4 e vamos falar um pouquinho sobre aterramento hoje, hein? Um tema muito massa. Isso aí, o cara é fera. Bom, vamos que vamos. Pessoal, vamos falar de aterramento. Como eu disse, gera muita dúvida e vamos fazer na prática aqui um aterramento. Depois a gente vai explicar. Depois que mostrar na prática, a gente vai explicar o porquê que você tem que fazer o aterramento dos painéis fotovoltaicos, qual que é a seção do cabeamento e por aí vai. Beleza? Então, ó, primeiro passo que a gente tem que fazer. Vamos mostrar aqui onde que a gente aterra, né, Tiagão? Vamos embora. Ó, tem dois painéis aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro ponto é... Então, é aqui que a gente vai fazer o aterramento, ó. Cada painel fotovoltaico vai ter uma indicação diferente. Então, esse aqui no caso é no meio, alguns são aqui na ponta. E aí você indica que, ó, que já tem o símbolo aqui do aterramento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Quais são as duas opções que nós temos? Ou nós usamos aquele rabicho, né, aquela extensão. A gente pega um cabo e liga um módulo no outro, coloca um terminal oleal aqui e vai fazendo essa extensão. Só que isso dá trabalho pra caramba, né, Tiago? Não, trabalho. Dá um trabalho muito grande. Galera, a gente testou, sabe, no módulo fotovoltaico e a gente tem que ficar bem, bem atento a esses buracos que a própria placa deixa pra gente, tá? A placa, ela é feita de um material que não dá continuidade, naturalmente, tá? Então, a gente teria que furar essa placa. Pra gente não ter esse trabalho, o próprio módulo já deixou pra gente esses buracos. Tem uns que tem até a indicação de aterramento. Então, tem que ficar bastante atento a isso, que é somente nesses pontos que dá continuidade para fazer o nosso sistema de proteção. A gente vai mostrar isso aqui pra vocês na prática. Exatamente, porque por mais que o painel aqui tem um frame de alumínio e o alumínio conduz, né, é um material que tem condutividade, as placas, elas têm uma camada de verniz para proteção. Então, essa camada de verniz não dá contato elétrico. Então, ó, vamos até fazer um teste. Cadê o multímetro? Ó, antes de mais nada, não estamos mexendo com a eletricidade aqui, ó, mas tem que tirar relógio, temos que tirar todos os adornos aqui, ó, NR10, hein, pessoal, pra gente trabalhar com isso. Então, vou tirar tudo aqui. Inclusive, quando a gente começar a montar o sistema, eu vou colocar minha luva ali também, que é o nosso IPI. Então, o que o Thiago vai mostrar pra gente, ó, aqui é um alumínio. Então, assim, se tivesse condução, ó, encosta uma ponta de porta lá na outra, ó, ele apita. Ele apita, mostrando que tem condução entre as duas conexões aqui. Exatamente. Então, sempre que apitar, tem contato elétrico. Então, vamos lá. Se a gente colocar somente na parte externa das placas, ó, qualquer ponto, ó, não dá contato. Não dá contato. A gente pode colocar aqui na frente, pode colocar aqui atrás, a gente não tem contato nenhum. Então, esse verniz colocado aqui no painel, ele mostra pra gente que ele não dá continuidade, beleza? Não dá continuidade. Então, onde que vai dar continuidade? Nessas marcações aqui, ó. Ó, aqui a gente vê que a gente tem um buraco, a gente conecta nele aqui, e vamos conectar nesse outro buraco que está com a marcação de aterramento. Na hora que a gente conecta, ó, o barulho de continuidade mostrado pelo multímetro. Exatamente. E o porquê que está dando continuidade? Porque nesse furo, a gente está pegando aqui, ó, vamos falar assim, ó, dentro do frame do alumínio. Aí, neste caso, tem condição, porque já furou aqui, rompeu a película do verniz. Então, nesse caso aqui, ó, já vai ter a condição. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que se ligar. Então, não basta eu colocar o meu painel fotovoltaico em cima do meu trilho, porque o painel é o efeito de alumínio e o trilho de alumínio. Teoricamente, já deveria estar equipotencializado, mas não está por conta desse verniz. Então, a gente tem que fazer ou um rabicho aqui, uma extensão e ligar um módulo no outro, fazer essa conexão. Ou, nós temos uma outra opção, que é usar uma pecinha muito especial. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Essa daqui é o nosso grande parceiro, a 2P. Olha que maleta legal. Aqui tem todos os acessórios, as soluções que eles usam em estrutura de fixação. Uma delas é esse gramp intermediário e o protagonista do nosso vídeo aqui, ó, é essa pecinha aqui. Essa pecinha, essa pecinha aqui, ó, vai ser a responsável por fazer o contato elétrico dos dois painéis. Então, vou te mostrar como que vai funcionar aqui e depois a gente vai pegar e mostrar na prática. E esse carinha aqui, ó, tem uma ranhura aqui, tá vendo? Quando a gente encostar, ela vai ficar aqui, ó, e o outro painel vai ficar aqui em cima. Essa ranhura aqui, ó, ela vai ser a responsável por quando eu fizer o aperto aqui, ó, da minha peça, do meu gramp intermediário, ó, que vai ficar aqui, ó, vai ficar justamente desse jeito aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui pra gente, pra vocês olharem, ó. Vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. A gente vai mostrar na prática, ó. Vai ficar assim, ó, a minha peça, tá vendo? Quando eu fizer o aperto, essa ranhura aqui, ó, ela vai romper o meu verniz, essa peça aqui, ela é condutora, que vai conduzir aqui, que meu outro módulo vai estar aqui, que vai romper. Aí sim eu vou ter um contato elétrico e a gente vai fazer o teste na prática. Então, bora ver como que funciona? Vamos lá, né, Tiagão? Bora. Vamos lá. Primeiro de tudo, galera, vamos colocar uns painéis em cima do trilho, não vamos prender nada. A ideia é só mostrar o aterramento. Então, vamos colocar ali em cima, ó. Sobe lá, Tiagão, pra nós. Tô colocando meu painel aqui em cima. Beleza? Fiquei no trilho. Vamos pegar meu outro painel aqui, ó. Antes de mais nada, vamos mostrar como que encaixa a peça aqui, ó. Essa peça aqui vai encaixar no meu trilho. Vem aqui. Ó, vai encaixar no meu trilho. Tá vendo que ela dá o tamanho do meu trilho aqui, ó? Só que, pra ela fazer o papel dela, tem que existir aqui, ó, o contato elétrico entre essa peça e o meu painel, ó. Se eu deixar a minha peça desse jeito, não vai adiantar nada. Então, o painel tem que ficar em cima dela, tá vendo, ó? Em cima dela. Então, como que eu vou colocar a minha peça, ó? Vou colocar aqui o meu trilho. Ela vai encaixar aqui, ó. Meu painel vai ficar em cima. E o meu grampo intermediário, ó. Vai vir aqui, ó. Ele vai encaixar aqui e ficar aqui. O meu outro painel tem que estar aqui em cima também. Senão, não vai adiantar nada. Então, vamos pegar o outro pra vocês olharem. Coloquei meu painel aqui, ó. E o cuidado que eu tenho que ter, ó, de quando eu colocar esse painel, que ele, ó, fique aqui, ó. Que minha peça fique aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Senão, não adianta, ó. Nesse caso, ó, a peça tá encostando nos dois frames de alumínio. Fiz o alinhamento e faço o aperto. Quando eu for fazer o meu aperto, o aperto da minha peça, a gente pega a chave e tal, faz o nosso aperto, ó. Vou apertar com a mão aqui só pra vocês olharem, ó. E quando eu fizer esse aperto com a minha chave, essa peça já vai estar dando contato elétrico com... Essa peça já vai estar dando contato elétrico, ó. Porque essa pecinha rompeu a camada de verniz desse painel. Essa, a outra parte dela rompeu a camada de verniz aqui. E ela já tá ligando eletricamente as duas. Essa peça tá em contato com o trilho de alumínio, que é, no caso, o condutor. E aí, se tudo tiver certo, se a camada de verniz tiver sido rompida, aí sim eu tenho, de fato, o meu sistema aqui. Esses dois painéis conectados eletricamente, né? Equipotencializado. Então, pra gente saber se deu certo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o multímetro aqui e vou encostar no trilho na parte de lá. Se apitar, quer dizer que eles estão conectados eletricamente. Se não apitar, quer dizer que eu não consegui romper a minha camada de verniz. Então, vamos lá fazer esse aperto aqui e vamos fazer esse teste. Vamos que vamos. Ó, primeiro de tudo, colocando uma ponta de prova aqui, ó. Pode ser aqui, ó, ou pode ser aqui no meu trilho, tanto faz, ó. Porque eles estão conectados eletricamente. E agora, vamos encostar, deixa eu ver, ó, aqui embaixo do trilho, ó. Tá vendo, ó? Tá conectado. Se eu ligar aqui e conectar aqui embaixo, ó. Você consegue filmar aqui, Regis, ó? Cadê a... aqui, ó, no meu furo aqui, ó. Tá vendo? Tô conectado no furo, ó, aqui embaixo e conectado aqui na minha peça, ó. Filma aqui em cima, Regis, ó. Quer dizer que, de fato, os meus painéis estão conectados. Se eu encostar um no outro aqui, ó... Aqui não dá continuidade porque eu tenho um novo início. Então, eu preciso fazer desta forma para que, de fato, os meus painéis estejam conectados eletricamente. Aí, no caso, os painéis que vão vir do lado, eu coloco essa peça e consigo ir colocando quantos painéis forem necessários. Pessoal, outro ponto muito importante para quando a gente fala dos aterramentos dos módulos fotovoltaicos. Olha que interessante. Aqui a gente tem os nossos grampos, né? O nosso grampo de aterramento, ele tem essa ranhura para fazer a marcação na nossa estrutura de fixação dos nossos módulos. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente pode fazer isso na prática, galera. Então, lembrando, na hora que a gente for falar de aterramento, a gente tem duas situações. Essa aqui foi a primeira para quando a gente está trabalhando com inversores string box, tá, galera? Então, a gente tem que aterrar as nossas estruturas de fixação utilizando esse grampo de aterramento. Agora, a gente vai fazer a fixação do nosso grampo de aterramento na nossa estrutura de fixação dos nossos módulos fotovoltaicos. Vamos lá. Pronto. Está apertado, né? Agora, a gente vai fazer o teste de continuidade, tá? Agora, a gente pega o nosso multímetro. Ó, nesse caso de continuidade. Agora, a gente vai fazer o teste de continuidade, ó. No trilho, no nosso cabo de aterramento. Vocês podem ver que está dando continuidade, tá, galera? Esse é um dos módulos da gente fazer o aterramento da nossa estrutura de fixação. Lembrando que essa estrutura de fixação vai fazer contato com nossos módulos fotovoltaicos, também protegendo eles, tá, galera? Então, esse é um dos meios. O segundo, que a gente já conversou aqui, tá, e tá escrito no manual do fabricante. Olha aqui, chega aqui. É esse camarada que é o microinversor da AP System. Nesse caso, pessoal, a gente já viu que esse ponto do meio aqui, ele é o ponto de aterramento, tá? Nesse caso, esse ponto do meio está conectado diretamente com essa ranhura. Vocês podem ver aqui, ó, o ponto de aterramento, tá? Então, se eu chegar e fazer uma conexão com o cabo de aterramento nesse ponto do meio, eu vou conseguir aterrar a minha estrutura de fixação e meus módulos fotovoltaicos, tá, galera? Então, tem esses dois métodos para fazer o aterramento dos nossos módulos fotovoltaicos. E agora surge a dúvida, né, Tiagão? Qual que é a seção do cabo que eu devo usar para aterrar o meu sistema e descer com esse cabo lá para ir no meu barramento de equipotencialização? Então, pessoal, essa é uma dúvida que gerou em muitas pessoas que fazem a instalação dos painéis, tá? O que que acontece? A NBR, ela faz umas exigências para a gente. Ela fala a seguinte exigência. Eu preciso entender se o meu, se a minha edificação precisa ou não de um sistema de desproteção contra descarga atmosférica. Se a edificação precisar de um SPDA, então eu preciso usar um cabo de no mínimo 16mm². Se a edificação não precisar de SPDA, então eu posso usar um condutor de 6mm². Então, isso gerou muita dúvida. Ah, Tiago, mas eu posso colocar um condutor de 4mm para proteger minhas placas? De acordo com a norma, a gente não pode, pessoal. Tem que ser no mínimo de 6mm². Eu aconselho a gente fazer sempre um estudo de SPDA, ver a necessidade de SPDA para ter certeza de qual das duas sessões de condutores que a gente vai precisar colocar nos nossos painéis, beleza? E normalmente residência não precisa, né, Tiago? Não, normalmente não. Normalmente não precisa, porque a gente tem vários prédios, umas outras edificações maiores do lado das residências, tá? Isso costuma ser mais utilizado, mais em sítios, em fazendas, que estão isoladas, estão afastadas, né? E não tem nenhum ambiente mais alto do que a residência lá. Então, por isso que em sítios e fazendas é interessante a gente fazer, sim, esse estudo. Top demais! Então, e lembrando que esse cabeamento aqui que a gente está fazendo aqui de proteção, ele não tem a função de proteger contra descarga atmosférica, né, Tiagão? Não, nesse caso aqui, ele está funcionando somente com a proteção de fuga de corrente, tá? Então, caso aconteça alguma fuga de corrente nas placas, essa fuga de corrente vai direto para o aterramento da edificação, o aterramento da residência. Exatamente! Para ele funcionar como uma proteção de descarga atmosférica, aí eu tenho que fazer todo o sistema de SPDA, o cabeamento tem que ser 16 milímetros, aí é uma outra história, um outro estudo que a gente tem que fazer. Mas, de certa forma, é assim que a gente faz o aterramento dos módulos fotovoltaicos, galera! Então, galera, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês quiserem que o Tiagão apareça mais vezes aqui com dicas sobre aterramento, deixa aqui nos comentários. E, claro, não esquece de se inscrever no canal, porque a gente traz conteúdo semanalmente. Também, se você quiser conhecer aí e se profissionalizar na área de energia solar, não deixe de conhecer o Azumi, que é o nosso gerador de propostas comerciais para você conhecer e fazer um teste, o link está aqui na descrição. Forte abraço, deixe aqui nos comentários suas dúvidas sobre aterramento e nos vemos na próxima, hein? Muito obrigado, pessoal! Até a próxima! Um forte abraço a todos! Um forte abraço a todos!